E aí pessoal, bom dia. Vocês estão escapando? Espero que sim. Aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, certo? Mais do meu dia a dia aí. Tem duas pessoas que pediram, falou, você não faz o seu dia a dia para a gente acompanhar como que é o trâmite, tá ligado? E aí o trâmite é esse aqui, de manhã a gente vindo para o Indústria 262, que é o meu escritório aqui, certo? Que a gente administra a Comic Zone, a UdaSul, os empreendimentos aí do meu nome, que vai às palestras, os eventos. Eu que cuido dessa parte aí da administração do meu catálogo de direitos. O escritório não é tão longe da minha casa, então é uma rua mais tranquila, por isso que a gente já vem filmando daqui. E o Davi tá comigo aqui, ó. Olha só um pouquinho o Davi aí. Olha o Davizinho. Estamos chegando aqui no Nissalves. Jardim Nissalves é um jardim que me acolheu para o escritório aqui, para o Indústria 262, certo? E o Indústria é porque eu queria um negócio industrial, que tivesse a ver com cultura, mas fosse industrial também, tá ligado? Combinando as palavras com a coisa de fazer em série também, né, mano? Afinal, o livro é em série, os quadrinhos da Comic Zone também são em série. Estamos chegando aqui, ó, e lá dentro eu vou mostrar para vocês como que é o meu dia a dia. Para quem não conhece ainda, vai saber um pouquinho do dia a dia. Eu sei que muita gente que me acompanha de longe é de outros estados também, até de outros países, então é da hora vocês terem essa sensação comigo aí, que tá entrando aqui, né? Vai ser uma estatua de Nossa Senhora Aparecida, que me acompanha já há muitos anos. Todo negócio meu, eu coloco a estatua de Nossa Senhora Aparecida para poder abençoar o lugar, tá? Ah, Fé, mas você não é ateu, isso e aquilo. Eu não falo que eu sou ateu porque eu não li a Bíblia dos ateus, mas eu não tenho fé nesse deus aí que o pessoal acha que é o deus aí, né? Um deus homem cis, branco, hétero, tá ligado? E aí, Caíque, beleza? Aqui é o avesso, ó. Aqui é o presente do Interferência. Aqui, quando a gente foi construindo o Albão, quando eu peguei, olha só. Era uma antiga fábrica de brinquedo, né, mano? E aí a gente descobriu só depois que era uma antiga fábrica de brinquedo. A gente achou que era igual ao de alguma empresa normal, assim, que não era brinquedo. Aqui é as coisas que a gente tem tudo, ó. Camisita do avesso, bota, porque é para a nossa campanha não para trás. E aqui são vários quadros, ó, de arte, vários quadros de arte, de vários artistas diferentes. E aí, Fernando? Claro. Um mudado de caixas. Tá dando, acho que tá operando a câmera. Vamos? Vamos. Vamos fazer um especial aqui com o Galton. Aqui tem um pouquinho, ó, do que a gente criou para esse universo, que a gente chama de universo infantil, né? Que é os personagens, futuro desenho animado, chaveiro. Aqui é uma demanda que a gente tem com o meu trabalho. Aí eu me sinto muito honrado de as pessoas quererem que o meu trabalho vá para a casa delas em forma de boneco, de camiseta. Aqui são os vídeos da Comic Zone. Editora, né? A gente montou há seis anos essa editora. Eu e o Thiago Ferreira, tá? Então, se vocês acompanham a Comic Zone, vocês já sabem. E aqui é o da SU. Essa marca de quebrado que eu inventei há 25 anos. Tudo isso. A gente lançou tênis. Tá mal feliz. Olha o tanto de coisa legal. A gente foi a primeira marca a fazer caneca na periferia, ó. Inclusive, a gente foi a primeira marca a fazer um monte de coisa. Brinco. Nossa Senhora. Botão exclusivo de calça jeans, ó. Meu, a gente criou tanta coisa, né? E começou assim, pessoal. Isso aqui é uma das partes em casa. Eu, Davi e o Ice. A gente organizando as roupas, né? Começou assim, com a ajuda dos amigos. Sempre carregando comigo as roupas, os amigos, né? E eu sempre desse jeito aqui, ó. Carregando roupa. Aí, é aquela frase do professor Pablo. Esforço é o nome do talento. Tá ligado? Muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho talento com as coisas. Mas tem um esforço, ó. Certo? Esse aqui, ó. Foi o primeiro palento. Eu gosto muito desse quadro aqui, ó. Que é um quadro de uma festa de pichador que a gente foi. E vários pichador fez uns tags também. Aqui, o primeiro quadro da literatura marginal. Ó. Caros amigos, 100% periferia. É daqui do nome 100% periferia que vem o nome da festa 100% favela. Sabia? Veio daqui, ó. A gente usava 100% periferia nos pôster. Aí, os caras mudaram a festa de aduácio de Godói pra 100% favela. Bom, aqui é meu escritório, pessoal. Ó. Vamos reparar na bagunça. Único diploma que eu tenho, oficial. Que é da Escola de Datilografia. Tá aqui, ó. Me formei em 92. Lançamento do meu primeiro livro. E aqui, certificado de poesia. Cursos de poesia que eu fiz, ó. Que eu tenho o maior orgulho. Certo? Aqui é um... Um diploma, né? Da Câmara Municipal que eu recebi. Ó. Aqui é a minha mesa. Aqui é onde eu faço a avaliação dos originais. Né? Que chegam do trabalho da Comissão. Ó. Aqui, livro novo que vai sair, ó. Amanhecer Esmeralda. Beleza? Vai sair esse livro novo aqui agora. Então, a gente tá com as provas aqui, ó. Esse vai sair para ser o povo. Minha editora. Aqui é a coleção de brinquedos da Porco Velha. Indústria nacional. Criada pela gente. Com os artistas nacionais. Tá? Então, segue a gente lá no Instagram. Porco Velha Toys. Isso aqui é um protótipo do Fufão. O Fufão tá ali no canto ali, ó. Aqui, ó. É só um protótipo do boneco. Beleza? Tem aqui uma foto que o Fufão me deu também, ó. Aqui, ó. Autografada por ele, ó. Em 85. Eu tinha 10 anos de idade quando eu conheci o Fufão. Então, é um bom orgulho. E aqui, ó. Os prêmios da Comixone, né? Que a editora ganhou. Dois HQ Mix até agora. A gente tá bem feliz. Um deles como melhor editora do país. Boné. Chaveirinho. Beleza? E aqui os lugares do mundo onde eu viajei como escritor, ó. Aqueles lugares que eu já marquei aqui, tal. Que eu já viajei como escritor. Boa parte do Brasil a gente já foi, né? E outros países também foram ligados. E, enfim. O lugar mais longe eu acho que foi a Inglaterra e a Croácia. Beleza? Ó. Esse festival que eu passei aqui pra mim, ó. 2007. Ah. E aqui a primeira Comic Con da época. Foi, ó. 94. 1994. Assinado pelo OTA. Pelo Adão Iturus Garay. E por Josef Delbo. Que é um desenho Instagram também fantástico. O OTA, né? Que eu tenho o maior orgulho desse aqui. O Adão também. Que eu sou fã do Adão. Enfim. Vamos mostrar o dia a dia. E aí, pessoal. Ó. Continuando o que nós estamos fazendo no dia a dia. Eu falei que ia mostrar tudo que a gente faz no dia a dia. Então, estamos aqui, ó. Eu e o Kaique Dias. O Kaique aqui é meu parceiro. Ele tá anotando aqui os minutos do vídeo do Boulos. E do vídeo do Pablo Massal. Onde eu vou fazer um react aos dois vídeos. Pra campanha de São Paulo agora. Que eu tô muito preocupado. Se eu fosse vocês, eu se preocupava muito também. Porque nesse vídeo aqui nós vamos mostrar, por exemplo. A diferença de pensamento do Massal em moradia. E a diferença do Boulos. Então, aqui. Nós já estamos no escritório. Primeira coisa de manhã. Além de, né. Tomar um café com todo mundo. Trocar ideia. É o que? É já editar o vídeo. Preocupação com a prefeitura. Né, Kaique? É isso mesmo. Então, nós já estamos aqui, ó. Pegando trecho de entrevista pra editar. Pra fazer um vídeo. Pra orientar as pessoas. Senão, fica só a narrativa deles. E eu vou te falar. O Massal tem dinheiro suficiente. E gente insuficiente. Tranquilo. A gente tá aqui, ó. Em dois fazendo esse corte hoje. Ixi. Só de ouvir falar. Dá até um arrepio. Cê é louco. E aí, pessoal. Como eu prometi fazer o dia todo hoje. As filmagens. Certo? Eu acabei de fazer o financeiro da editora. Que é a parte de pagamentos. De fornecedor. A gente faz serviço também pra editora. Tá bom? Então, foi feita essa parte agora de manhã. Depois do vídeo que vocês viram aí. Que a gente tá editando. Da campanha pra prefeitura. E agora eu tô saindo da editora. Vou pegar essa veirinha. A bichinha aqui, ó. Eu vou direto pra... O fortalecimento do joelho. Tá? Vou pra Smart. A academia. Fazer o fortalecimento do joelho. Onde é minha obrigação pra não ter que operar. Senão, vou ter que operar. Tá bom? Então, como eu não quero operar. É uma escolha que eu fiz aí. Fazer esse fortalecimento. No treino. E na fisioterapia. E aí, pessoal. Cheguei agora aqui na academia. E como... De praxe. Hoje eu vou... Tentar subir no elevador. Tem dia que eu não consigo. Porque vocês sabem aí que eu tenho um... Tô tratando, né? Tô tratando, né? Um pequeno problema de fobia. Que eu tive aí. Depois de passar por uma máquina. Que eu não vou falar aqui mais um nome. Pra não dar gatilho em ninguém. Tá bom? Mas é isso aí. Vamos ver se hoje eu consigo. Eu tô achando que vou conseguir. Tô com vocês aqui acompanhando também. E nós vamos pro fortalecimento de perna. Tá bom? Tive que parar um pouquinho aqui no estacionamento. Pra resolver o problema do interferência. Lá de comida que deu nas crianças. Parece que faltou um prato. A Nutri assinou um prato pra nós. A Nutri assinou. Então a gente tá com os pratos balanceados a partir de agora. Mas é assim mesmo. Cada hora aparece um probleminha. Ó. Conseguiu, Glória. Mais um dia de vitória. Só de entrar no elevador já é um dia de vitória. Quem tem esse problema sabe como que é, né? É verdade. E aí, pessoal. Agora eu tô aqui na cadeira extensora. O Brunão. Certo? O Brunão que tá me fortalecendo aí no... Dá fortalecimento do joelho, né? É isso aí, cara. Claro, Brunão. Tamo junto. Tamo junto, Michael. Me ajuda muito o ânimo do Brunão. E, mano, você treinar sozinho é muito ruim. Então eu aconselho vocês a sempre eu contratar um profissional. Que é a melhor coisa. Que é a vez você pega um amigo e o cara fica errado. E mete peso também. Toma cuidado com o peso. Fortalecimento não é peso, né, mano? Exatamente. Tem todo um controle. Questão de carga, questão de resistência, intensidade. É do começo do mais fácil para o mais difícil. Primeiro fortalece, depois a gente trabalha a força. O maluco é brabo. Só. Obrigado, Brunão. Vou continuar aqui, pessoal. E aí, pessoal. Ó, treino finalizado. Uma hora e meia de fortalecimento. Não é fácil. Cada dia é um desafio, né? Então tem fisioterapeuta envolvido. Tudo isso para poder o LCA da perna se recuperar. Recuperar não recupera, né? Mas para fortalecer em volta. Beleza? Então, vou voltar para o escritório agora. Que eu tenho reunião com o Renê da Mundos Infinitos. Sobre o canal Ferrez Verso lá. Tem reunião sobre os quadrinhos que vão entrar em promoção essa semana. Tá bom? E tocar o expediente da Comic Zone de novo. Vou pegar a marmita aqui, ó. Hora do almoço. Acabei de sair do treino. O meu palento ia mostrar. Aí, ó. Fazer uma marmitinha aqui, ó. Calma, moqueca aí. Estão servidos? Uma moqueca? Vai dar gatilho esse vídeo aí, né? Vai dar gatilho para quem está adianta. Davi, você vai comer o quê? Ração. O pior momento do dia. O pior momento do dia é isso aqui, ó. Noias de bolo. Esse cara é mais engraçado. Ó, viciados em bolo. Como é que é? Olha isso aqui. Esse é de mandioca. Esse? Esse é de? Tapioca. Tapioca. Olha isso aqui, pessoal. Você vai para a academia. Você treina. Que maldade. Você veio comigo. Você come uma marmita fitness e depois você tem que ver todo mundo comendo bolo. É claro. Isso aqui, ó. Entrou aqui e tinha 20kg. Olha a situação. Não dá não, mano. É o pior momento do dia. Mas olha esse pedaço. do Fernando. Não dá não, não dá não, não dá não. Não dá não, não dá não. Depois, né Ferreira? Nossa, é o primeiro da editora Piu Piu. Primeiro da editora Piu Piu. Ó. Tá maravilhoso. Nasceu o cordel. Muito bom. Nasceu o cordel. Entraga ele para me ver, mano. Opa. Olha. Acabei de sair da editora e vou fazer o quê? Levar o Davi. Cadê o Davi? Tá com problema na vista, ó. Tem um olho dele, tá meio esbranquiçado. Desenho. Desenho tá aqui em cima da maca. Ó. Eita. Preocupa seu pai, hein? Hã? Fica tranquilo aí. Tá aqui na maca já, ó. É o consultório aqui, ó. Consultorinho. Oi, Davi. Já trabalha. Então, pessoal. Isso foi um pouquinho do que vocês acompanharam do meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Tenho ficado até agora. Obrigado também. Eu sei que aconteceu muita coisa, né? E agora eu vim pra casa que eu tô separando o meu material de escrita, né? Pra editar os livros que eu tô trabalhando. Então tem alguns personagens que tem que entrar. Falas também. Esse é o trabalho meu que vai varar agora um pouquinho da madrugada. Pra lá, pras duas da manhã, duas e meia eu vou dormir. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aí, que acompanharam. Agradecer ao pessoal do Apoia-se que mantém esse canal aqui através do seu apoio lá. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri